Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.30. Queridas, queridos e querides, Lula cresce dois pontos, avança na pesquisa IPEC, soma 46% dos votos e pode ganhar no primeiro turno? Sim, como sempre pode e como este blogueiro escreveu na análise do Datafolha, pode, tem chances e é preciso avançar em algumas estratégias para poder chegar lá e encerrar essa eleição no dia 2 de outubro. Naquele texto do Datafolha, eu escrevi sobre cinco pontos, fiz aqui também um Fala, Rovai. Não vou retomá-los assim, um por um, mas eu quero falar o que falta para o Lula ganhar no primeiro turno, né? O que falta para o Lula? Tem 15 pontos de vantagem, nos votos válidos tem 51%, o Bolsonaro está com 15% de distância dele, o Ciro, o Ciro está com 7%, a Tébete com 5%, mais 2% dos outros candidatos, 14%, 31%, 14%, dá 45% contra 46%, enfim, aí tem os nulos e brancos, aqueles que não vão votar, passou, passou de ano, na risca, eleição, se acontecer como IPEC está dizendo, eleição terminou no primeiro turno. Então, ainda faltam, hoje é dia 13, coincidências, hoje é dia 13, a eleição é no dia 2 de outubro até o dia 3, 17, 19 dias para a eleição se encerrar. O que costuma acontecer nesses últimos dias? Costuma acontecer o seguinte, constituir-se ondas, ondas favoráveis ou desfavoráveis a uma ou outra candidatura que estão no par. Às vezes acontecem ondas que produzem uma terceira via. Isto é comum em eleição presidencial? Não. Na história recente brasileira, desde a redemocratização, quando teve a primeira eleição presidencial em 89, isto nunca ocorreu. Do ponto de vista estadual e municipal, é mais comum isso acontecer. Por exemplo, aconteceu no estado do Rio, no estado de Minas, na última eleição, com o Zema e com o Itzel. Eles cresceram nos últimos 10 dias, uma imensa onda se formou e eles quase fecharam no primeiro turno e ganharam com relativa facilidade no Ciro. Ou seja, há um risco de o Ciro ou a Tébite crescerem para modificar esse jogo? Não. Não existe. Então, nós estamos falando de dois candidatos com chances de produzirem esta onda na reta final. Luiz Inácio Lula da Silva e o seu Jair Bolsonaro. O Bolsonaro pretenderá realizar essa onda a partir de um discurso propositivo? Não acredito. Ele deve tentar construir essa onda por um discurso destrutivo, antipetista, tentando recuperar na cabeça de uma parcela da população os escândalos produzidos pela Lava Jato, os escândalos que levaram Lula injustamente a 580 dias na cadeia. E com isso ele conta com um exército de comunicadores pagos nas redes sociais e com seus militantes de veículos tradicionais, como Jovem Pan, como SBT Record e que tais, que estão engajadíssimos na eleição do Bolsonaro, além das fake news que serão produzidas aos borbotões nas redes evangélicas. Ontem, na rede, no pool de podcasters evangélicos, o Bolsonaro fez um recuo que mostra uma sinalização de um novo Bolsonaro para esses últimos 19 dias. Ele se comportou como um servo humilde de Deus, que precisa se penitenciar pelos seus erros, que pede perdão ao sagrado para poder conquistar o paraíso. Então, ele disse, sim, eu errei, eu admito coisa que ele não falou nesses quase quatro anos de governo por nenhuma vez. Cometeu o erro de ter dito que as pessoas contra a vacina, ter dito que não era coveiro, coisas assim. Ele está tentando se repaginar, por um lado, mas vai colocar o submundo para agir, tentando transformar o Lula no diabo e ele num servo do Senhor. Essa me parece a estratégia dessa reta final. Então, o que o Lula e a campanha pela democracia dessa frente ampla de resistência, que hoje vai de Marina, Boulos, Alckmin, vários setores da sociedade, e que tem setores das igrejas, de todas as matizes religiosas, o que essa multidão plural pode fazer? Um, ficar atento nas redes sociais, porque na reta final são elas que costumam pesar mais. Mas, explico, a campanha da TV, ela funciona muito mais no começo e talvez nos últimos dias. A gente tem até dúvida se nos últimos dias funciona tanto. Na TV, o que pode ser decisivo agora é o debate da Globo, mas aí o controle é muito mais complexo. Nas redes sociais, é possível usar o que o Janones chamou hoje de efeito reverso, numa reunião com comunicadores, fazer o efeito reverso da estratégia bolsonarista. Ou seja, se eles estão usando uma fake news, você vai lá e mostra para eles, não com outra fake news, essa estratégia, mas você desmonta a fake news deles mostrando as incoerências dos discursos. Por exemplo, se eles falam que o Lula é ladrão, não fica discutindo se o Lula é ladrão? Isso a justiça já mostrou que não. Fale o seguinte, põe o vídeo dele, que ele está querendo esconder agora, mudando de estratégia, dele falando que ele não é coveiro. Vamos usar a verdade contra o bolsonarismo. A verdade do que eles fizeram no verão passado é o remédio para desmontar as fake news que eles estão utilizando. É preciso ter muita atenção na reta final para não fazer anticampanha pensando que está fazendo campanha. Todos precisam estar trabalhando propositivamente, mas ao mesmo tempo estar cuidando dessas ações, usando os métodos que eles utilizam, mas sem usar as fake news que eles utilizam. Tem alguns segmentos que são muito importantes para dialogar. O evangélico é um deles, mas tem um detalhe em relação a isso. Se você não é evangélico, tome muito cuidado. Não vai colocar uma Virgem Maria lá dizendo, é, isso aí estou com vocês. Porque os evangélicos não adoram imagens. Percebem? Os evangélicos acreditam no perdão muito mais do que os católicos. Aquele, por exemplo, a história lá do assassino da Daniela Pérez. Ele virou pastor, mas antes, na visão de um evangélico tradicional, antes ele estava no diabo. Ele fez tudo o que fez porque ele estava na Globo. E agora não. Agora ele é um homem, um servo do Senhor. Então, ele tem aí o beneplácito do perdão. Enfim, fale com aqueles que você tem conhecimento de causa. Se você é jogador de futebol, fale no grupo de jogadores de futebol. Se você é sociólogo, com os grupos de sociólogos. Se você consegue dialogar com artistas, fale no grupo dos artistas. Não também não se arvore a querer abraçar o mundo sem saber como lidar com cada tipo de segmento. O vira-voto é o que vai transformar essa eleição numa eleição de primeiro turno. A tendência é que os candidatos que não estão liderando a pesquisa percam votos agora. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2018. Por que o Haddad foi de 22 para 29? Na pesquisa Datafolha, no último dia ele tinha 22. E foi para 29 na hora que abriu as urnas. O Bolsonaro tinha 36 e foi para 46. Ou 39 e foi para 46, perdão. Por que eles cresceram nessa força de taglota? Porque a Marina e o Alckmin diminuíram. Então, o vira-voto vai acontecer. É preciso saber para quem vai o vira-voto. Por isso que a seleção tem tudo, tudo, tudo para ser decidida no primeiro turno. E é aí o esforço de reta final, nas ruas, mas também nas redes, que vai definir quem vai levar. A tendência, diz o IPEC, é que o Lula leve. Mas vai precisar de um esforço de cada um. Queridas e queridos e querides, era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho